Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O filme acompanha alguns sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico, dominado por zumbis, tentando encontrar um lugar seguro. O filme é estrelado por Woody Harwison, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin, com participação especial de Bill Murray. A recepção da bilheteria foi bem boa. Lançada em 2 de outubro de 2009 nos Estados Unidos, o filme liderou as bilheterias durante o fim da semana da estreia, arrecadando 25 milhões de dólares. Zumbiland foi um sucesso comercial. O filme arrecadou cerca de 75 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais 100 milhões de dólares mundialmente, se tornando a maior bilheteria de um filme zumbi do gênero de comédia. Teve diversas premiações, inclusive a de Melhor Filme de Terror do ano, Cena Mais Memorável do ano, Stiges Filme Festival, Prêmio do Público, Melhor Filme de Terror e Melhor Conjunto. Lembrando aí que todos eles foram indicados para esses prêmios aí. E como eu disse aí no começo, devido ao grande sucesso do filme, os editores Rich Waze e Paul Wernick ter planejado uma sequela possível, com muitas ideias, mas eles querem explorar. Embora a intenção de fazer uma sequência para o filme, o Waze e o Wernick ainda não começaram a trabalhar em um script. Na verdade, já começaram e o filme já vai lançar. O elenco original e diretor está tudo pronto para retornar a Fleischer e está entusiasmado com a ideia de fazer continuação em 3D. Woody Halison e Jesse Eisenberg, confirmada em fevereiro de 2010, super estrela para fazer uma participação especial, como a de Bill Mowey, nesse filme. Em 13 de abril de 2016, foi confirmado durante a CinemaCon que Zumbilandia teria uma sequência também com o seu logo ter sido renovado, revelado. Vai chegar que o filme já ia ser lançado, mas não, o filme vai ser lançado nos Estados Unidos em outubro, é 11 de outubro, acho que quase no dia das crianças aí. O nome do filme já foi até confirmado no Brasil, Zumbilandia, atire duas vezes. Conta também com Abigail Breslin, a maioria aqui vai contar com Abigail Breslin, Emma Stone, Woody Halison, uma aqui que mudou foi a Rosario Dawson, que chegou ao cast novo, Azoi Deust, Luke Wilson e o Thomas Middert. Eu não estou vendo aqui o cara lá que fazia o Columbus, esqueci o nome dele, mas também vai ter uma participação aqui incrível do Bill Mowey. Será que eu vou fazer outro zumbi aí nesse filme? Obrigado se você assistiu até aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você tiver gostado, deixe aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações. Lembrando aí que meu site vai estar aí na descrição, por favor pessoal, corre lá e ajuda o site aí com essas normas aí do YouTube, tudo isso aí. Eu espero vocês no próximo vídeo.